É hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta quinta-feira. Albert Silva, você está na Casa do Trabalhador e como que está por aí depois desse feriadão prolongado, a Casa do Trabalhador voltando ao expediente normal? Bom dia! Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Hoje são 38 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho. Movimento aqui até que tá bem tranquilo, né? O pessoal aqui tá sendo bem atendido aqui, mas é o seguinte, é só você dar um pulinho aqui na Casa do Trabalhador, na Rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui de Transagosto. Temos algumas vagas disponíveis, Ana, como auxiliar de escritório, auxiliar de produção, auxiliar de mecânico, caseiro, cozinheira geral, tem também fiscal de piso, mecânico de veículos, motorista carreteiro, operador de caldeira, operador de empilhadeira, recepcionista de hotel, servente de obras, soldador e torneiro mecânico, então você pode passar aqui na Casa do Trabalhador, aqui na Rua Munir Tomé, número 86, no centro tem um telefone também, que é o 3929-1934, viu? Mas você pode baixar no seu celular um aplicativo da Funtrab, que é o aplicativo MS Contrata Mais. Esse aplicativo você vai ficar sabendo aí de oportunidades no nosso estado inteiro, do Mato Grosso do Sul. Então é só você baixar aí o aplicativo, você pode agendar, né? Esse agendamento é com hora marcada e aí você vai tirar todas as suas dúvidas e vai ser encaminhado aí para o mercado de trabalho. Portanto, hoje, nesta quinta-feira, temos aí 38 oportunidades de emprego para você que está fora do mercado de trabalho. Ana Cristina.